E aí vai comer o que lá? Ah, vai ter todo tipo de comida, misura, lagartixa, escorpião, é, aí, 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 e outra mais, a mimora, a mimora não apaga não, viu? Porque você pratica aqui na terra, lá embaixo, a mimora tá vivinha, de tudo, vamos dizer, não importa. Pois você é crente, que vai no santo do Cordeiro, aí você ouviu a parraga, foi pra casa de Deus, Deus lhe abençoou, tá numa vida boa com Cristo, mas no dia que você, Deus ouviu, nessa má hora, você dá o derrezo, aí perde a fé, entra o desânimo, entra o ânimo, entra o bocado e coisa, aí pronto, você vai seguir o aniversário lá no mundo. Um dia que você partir dessa vida, aí você, aí chega lá embaixo, aí já vê a verdade, lá na terra eu comia galinha, comia queixo, comia boqueca, comia tudo, eu estou comendo aqui, aí, aí vai, aí quando a bandeja chegar, aí vai dizer assim, ô, a comida aqui é essa? Essa aí mesmo, é essa mesmo, aí vem besouro, escorpião, bagatismo, tal série de coisas, é brincadeira? Aí você diz, é verdade, quando você vir a Jesus, Jesus me deu de tudo, um banquete, um banquete, até um banquete celestial, todos aqueles que, a todo aquele que tiver na posição, e alcançar o banquete celestial, lá é especial, não é lá embaixo não, lá embaixo é morador. Obrigado. 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 Obrigado.